E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds O que? Tá estranhando porque eu tô de máscara Ah, fala sério né? Oh cara, isso aqui é homenagem a The Umbrella Academy Mas já já a gente fala sobre isso Então, olha aí ó, colado né? Dá um efeito bem legal esse negócio colado na cara né? Mas é um trabalho pra colar, que só Jesus não causa Mas vamos começar o nosso programa de hoje Que hoje é sexta-feira né? Aquele momento que a maioria das pessoas vai tomar uma, vai se divertir, vai curtir a balada Nós estamos aqui, nos informamos sobre tudo Nos informando sobre tudo que aconteceu no dia do mundo geek e do mundo nerd Então se você quer saber, quer se informar e também quer se divertir Você está no lugar certo, que é o Orbiter Geek Então antes de mais nada, vamos pedir Sua inscrição aqui no canal, se você ainda não for inscrito Pelo amor de Deus, faz esse negócio, porque isso aqui só vive disso né? Então, o seu like, que seu like também é muito importante pro YouTube saber Que esse vídeo foi importante pra você E também pode ser importante pra outra pessoa Então você dá o seu like e já faz aquela ajudinha De botar na cabeça do YouTube Que a gente precisa ser divulgado por eles Que nós também existimos no mundo da internet Também o comentário, que pode ser aqui Depois que o vídeo tiver saído da estreia E ficar aí disponível né? A área de comentários pra você falar o que você quiser Ou então aqui do lado, onde Antonione Rodrigues Em outras palavras, eu no futuro Estou conversando com você aqui ó Então você pode dizer aí Tudo que você tá achando Daqui, da minha máscara Das notícias né? Porque tem coisa até polêmica acontecendo aí Que eu não gosto Mas eu tenho que informar né? Mas vamos lá, vamos começar Porque também tem nas redes sociais Esqueci de dizer as redes sociais Tem o Facebook, página e perfil E tem o nosso Instagram O Orbita Geek Oficial E eu quero agradecer a todos Que curtiram o videozinho divulgado Como TBT Ontem pela TV Nova Nordeste Comigo Aprontando todas Nas ladeiras de Olinda Olha aí, não viu ainda não? Estou vendo as nossas redes sociais cara? Estou esperando E se estiver lá em Olinda pelo carnaval E eu estiver trabalhando Que eu ainda não sei a escala né? Mas eu vou saber Se eu estiver trabalhando Pode me procurar Pra dar um oi pra todo mundo Pra todo mundo Você não vê muito bem minhas expressões Mas eu tenho expressões Por trás dessa máscara Né? Que já tá me dando vontade de tirar Mas eu não vou tirar Tá até mal colado Tá aparecendo um pedacinho do negócio aqui ó É, mas é uma boa dica aí pra Pra fantasia de carnaval Eu ia botar um resto De uma roupa aqui Pra ficar meio parecido Com o uniforme de The Umbrella Academy Mas não consegui Porque tá muito quente Muita luz aqui Eu ia derreter Enquanto estou falando com vocês Mas pronto Já começamos Já demos o pontapé inicial Agora vamos para os nossos Abracitos Primeiro para o Eduardo Dud Eduardo Dud Seja bem-vindo Sempre aqui Cara Gosto muito de ter você sempre Saber que você sempre está nos acompanhando E tudo mais Café Mática Meu querido Fernando Café Mática Seja bem-vindo também O Marcos Gratão Grande Marcos Gratão Estou lendo a segunda revista Vou trazer aqui meus comentários Da segunda revista Tá? Já amei o Adão Quero muito que o Adão continue Por favor Não para aquilo não Que é muito bacana A galera tem que conferir o Adão Quem não conferiu ainda Vai ver Tem um vídeo especial do Adão Aqui no Orbita Geek E também vai lá nas redes sociais Procura o Marcos Gratão E garante o seu Adão Pra você poder rir E ver também os outros trabalhos do cara Que o cara manda muito bem E eu não esqueci que você ontem, né? Gostou? Elogiou meu Minha interpretação de Cérebro O que vamos fazer esta noite Cérebro? Não sei se eu fiz igual de ontem Mas gostou da minha interpretação vocal E me convidou, né? Não me convidou Eu me convidei E ele aceitou Pra eu fazer voz De uma das animações dele Eu não tô esquecido não Não esqueço muito das coisas não Eu tenho praticamente memória E corpo de elefante Então Eu vou cobrar isso a você Tem também O Márcio José Oliveira Castro Márcio José Oliveira Castro Que nome, né? Bonito Márcio José Oliveira Castro Quase que ele botava o CPF De tanto Eu gosto de ler Alguns nicks aqui Porque tem uns nicks bem estranhos Mas tem outros assim Tão comuns Que você parece que tá chamando Lendo ali aquela lista da chamada De professor, tá ligado? Márcio José de Oliveira Castro Presente Márcio José Oliveira Castro Seja bem-vindo Teorias Nerd Grande Teorias Nerd Também tá sempre por aqui Quero agradecer essa presença Sempre do Teorias Nerd A Ângela Paiva Ângela Olha Eu tenho grandes amores na vida A Bárbara Bárbara Oliveira A Lúcia Bárbara Melhor dizer assim Bárbara Lúcia Bárbara A minha querida Lúcia Bárbara A Pierrisa A Eloísa Tem tantos amores na minha vida E uma delas é a Ângela Paiva Que é praticamente Minha mamãezinha nerd A mãe de nerd aí, ó E o Edson Costa Grande Edson Grande Edson Tá precisando vir pra cá também Pra dar aquela conversada com vocês, né? Participar mais dos nossos programas E muito obrigado por ter acompanhado E ter participado também Do nosso bate-papo Que isso é muito importante Eu adoro esse contato O grande Lucas Trindade Que passou, saiu a estreia Ele entra aí Ele vai comentando em tudo Ele vai comentando em tudo E isso me deixa tão feliz, cara Tão feliz Lembra sempre Like sempre Like sempre Pro YouTube saber Que esse vídeo foi importante pra você E o grande Tom Caçador de Relíquias Olha o Caçador de Relíquias aqui, cara Cadê o balão? Agora o balão veio Hoje o balão veio ao contrário O Tom Caçador de Relíquias Que você pode procurar Tom Caçador de Relíquias Que tem aí as redes sociais dele E ele prometeu uma coisa Que eu não posso falar ainda Mas quando eu tiver Assim Um pouquinho mais de certeza De como a gente vai fazer isso Eu digo O que é que o Tom Caçador de Relíquias Ofereceu pra gente, né? Esse cara que Pô Se você for nas redes sociais dele Você vai ver Você vai Sofrer De tanta nostalgia Mentira Sofrer não Vai ficar muito feliz Outro dia ele colocou lá Nas redes sociais Que ele tava vendendo Um Nintendo Super Nintendo Pint Mario Pint Sei lá Negócio assim Que é um Um kit Do Super Nintendo Que você faz Desenhos e animação No videogame Cara, aquilo ali Pra mim Foi um marco na minha vida Foi um marco na minha vida Foi quando eu percebi Que eu não precisava só ver Eu poderia criar Eu não tinha Super Nintendo Eu não tinha Essas coisas todas Na época eu não tinha Mas eu tive a oportunidade De jogar com um amigo meu E o pouco tempo Que eu pude ter contato Porque você sabe, né? Você tá jogando videogame Na casa de um amigo Tem hora que ele se irrita Porque ele quer jogar E tem os amigos pra dividir E você não tem tanto tempo Quanto ele Pra brincar com a coisa E parece que é uma coisa Criança Tem aquilo ali Todo o tempo Ela não lembra Mas se outra criança pegar Ela quer na mesma hora Então isso acontece E acontecia muito E eu brincava um pouquinho Mas eu tinha aquela sensação De ser o condutor O criador Daquele mundo Daquela animação E quando eu vi O equipamento Lá no Nas redes sociais dele Cara Eu comecei a chorar Chorar de emoção E de nostalgia De lembrar De muita coisa Muita coisa passou Pela minha cabeça Passou muita coisa E você vai ver Grandes brinquedos clássicos Que estão lá Esperando pra você Ou comprar Ou você compartilhar Porque tem colecionadores Que gostam muito disso Ou até mesmo Se aquilo significou Tanto pra sua vida Você tem em casa Aí eu peguei uma coisa Aqui Trouxe aqui Que Tá meio quebradinho Não quebrou aqui Não tem mais o microfone Mas ainda funciona Mas isso aqui Marcou a minha vida Isso Marcou a minha vida E eu trouxe aqui Pra mostrar ele Esse eu não vendo não Só tô mostrando aqui Porque esse marcou a minha vida Eu queria muito Ser artista E eu cantava Com esse negócio Eu fazia entrevista Eu gravava isso tudo Eu gravava histórias Eu interpretava Acho que é por isso Que eu tô aqui hoje É por isso Que eu tô aqui hoje E muito obrigado Por estar resgatando Essas coisas Tá bom meu queridão Meu querido Tom Caçador de Relíquias Eu adoro o videozinho Da entrada do canal dele Que quando ele estiver aí Postando mais coisas A gente vai trazendo aqui Tá Por enquanto você vai Nas redes sociais Pega o link Do canal dele lá Vai lá no canal dele também Já se inscreve Já vai acompanhando Desde já Porque o cara já prometeu Que vai atualizar tudo E prometeu outra coisa também Que como eu disse Quando tiver tudo certo Eu trago aqui Muito obrigado E caras Foi muito elogiado também A arte do Rodrigo Meiser Olha só Adoro isso cara Ficou muito parecido E tá muito bonitinho Tá muito fofo Eu vou botar isso numa camisa Vou botar isso numa camisa Eu já quero fazer O adesivo da porta aqui Com esse negócio Não consegui fazer ainda Mas eu vou conseguir fazer Em homenagem Ao Rodrigo Meiser E a mim mesmo Eu sou um pouco narcisista Como a maioria das pessoas Que dizem que não é Mas no final das contas é Porque a gente não cuida Da aparência Da beleza É muito bom também É muito bom É muito bom Gente ó Sexta-feira A gente vai usar isso também Como dica Sexta-feira Dia de você Ou ir no cinema Ou então como eu disse Pra balada Ou você ir num barzinho Com os amigos Ou você mesmo Ficar em casa Fazer uma maratona De uma série Assistir um filme Se tiver alguém Amado Apaixonado Você chama Ou então você vai lá Faz aquele encontro Faz aquele momento Chicrinha de café quente Bom filme na TV Baldão de pipoca E noitezinha de amor Abraçadinho Aconchegado Laminhado Um no outro E curtindo Daquele momentinho Romântico E a dica de hoje Tá passando aqui do lado É nada mais Nada menos Do que uma grande estreia De Umbrella Academy Umbrella Academy Cara Eu me dei a oportunidade De assistir Umbrella Academy Né Porque eu não ia fazer isso agora Eu ia fazer Depois que eu tivesse Resolvido todo esse Esse aparato aqui Que é feito Pra levar até vocês Essas notícias Mas eu disse Não Eu vou começar A assistir antes E termino depois E eu estou aqui Agoniado Pra terminar A minha O meu compromisso Com vocês Pra concluir Tudo isso aqui E voltar correndo Pro mundo de Umbrella Academy Porque o negócio É muito bom Os primeiros capítulos Já te prendem De uma maneira Que você fica Doido Pra saber Onde vai dar Lembrando Eu não li a HQ Eu conheci a HQ De Umbrella Academy Através de Levi Que comentou Várias vezes Do roqueiro Que fez o roteiro Da polêmica Que fala Que o roteiro Possivelmente Seria plagiado De uma outra história Mas isso nunca Foi provado Tanto é Que chegou Até a A série E a Netflix Não ia se dar O luxo De fazer uma série Com uma polêmica Dessa por trás Porque ia gerar Uma mídia Muito negativa Pra o trabalho Mas muito 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 bom Os atores Escolhidos Envolvidos Na história São perfeitos As interpretações São maravilhosas As cenas de ação São incrivelmente Incríveis E os efeitos Especiais Eu nem falo Agora uma das coisas Que me chamou Atenção E que me deixou Perplexo Foi esse Cara Aqui O garotinho O número 5 Eu não consegui Achar o número dele Quer dizer Não deu tempo De pesquisar direito O número dele Mas ele fazia O Nicky Rick Dick Down Uma série Da Netflix Eu vou enquanto Enquanto estiver Rolando aqui O programa Eu vou tentar Pesquisar melhor E ver se eu acho O nome dele Se você encontrar Bota aqui do lado É vou deixar Pra vocês Bota aqui do lado Se você encontrou O nome dele Porque ele Ele é A cereja Do bolo Quer dizer A coisa vai mudando Até onde eu assisti Tá Mas ele é Um dos fios condutores Ele é uma A linha Que costura a história Né Porque você sabe Tem sempre uma coisa Que pega O seu foco Pra você Navegar Por entre a história E em The Umbrella Academy É o número 5 Que é esse carinha aqui Que na série Nicky Rick Dick Down Eu não acreditava Que ele tinha Esse poder De atuação Como ele tem Na série Por quê? Eu não vou dar spoiler Isso não é um spoiler Mas ele não tem A idade que ele aparenta E ele tem Como criança Como ator Que transmitir Uma maturidade Um amadurecimento Bem maior Do que ele tem Na vida real Ele é uma criança Ele é um adolescente E ele mostra muito bem Essa maturidade Ele faz muito bem O papel dele Ele vai te surpreender Assim como está Me surpreendendo Não posso falar Muita coisa ainda Mais do que eu já falei Né Porque eu não assisti A série inteira Mas é lógico Que assim que eu assistir Eu vou fazer todo o comentário E vou trazer ele aqui Pra você Ou separado Em um vídeo só De Umbrella Academy Ou então Aqui dentro Dos próximos noticiários Geeks e Nerd Lembrando a vocês Que vamos tentar fazer sempre Vamos tentar não Vamos tentar não Essa palavra não pode existir Cancela 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 Vamos conseguir Trazer pra vocês Um noticiário Praticamente todo dia Neste mesmo horário Beleza? Beleza Então você marca aí Na sua agenda Este horário para assistir Ou então se não der Você assiste o arquivo Porque o Youtube é generoso Ele vai deixar aqui O arquivo só pra você Tá? Beleza Beleza Presta atenção nesse menino Presta atenção nesse menino Que o negócio é perfeito É muito bom Não assisti ainda não Corre Aproveita Ah não vou sair não Nessa sexta-feira não Não sei o que eu vou fazer Vai assistir The Umbrella Academy Acabou-se Uma ótima dica Uma ótima pedida Pra o seu final De Semana Gosto de te separar As palavras ultimamente Já tá disponível aí Todos os episódios Na Netflix E com certeza Quando terminar Daqui a dois dias Já vai ter confirmado Segunda temporada Porque eu tô gostando demais E se continuar Nessa mesma pegada Até o fim O negócio vai ser perfeito Já vai Vai precisar Dessa segunda temporada Ben Affleck História do Batman The Batman Aí Historichas 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 Meu Deus O Ben Affleck Deixa eu tirar um pouquinho Aqui The Umbrella Academy Porque eu quero falar Pra vocês uma coisa Esta máscara Que eu tô usando É a minha máscara Em De Do É a minha máscara Da minha roupa Do Robin Essa é a máscara Da minha roupa Do Robin E Eu tô muito triste Com isso que tá acontecendo Com o Batman Não com o Ben Affleck O Ben Affleck é um ator Que vai superar isso Já já Que daqui a pouco Vai fazer um outro Grande papel Que já deve Estar fazendo Um outro Grande trabalho E daqui a pouco O Batman Passou na vida dele Como infelizmente Passou na vida Do Michael Keaton Como passou na vida Do George Clooney Como passou na vida Do 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 Christian Bale É Como passou na vida De um monte de gente Né Beleza Beleza Mas para o personagem Isso não é bom Porque ele já está Virando piada E quando a escolha De um ator Para um personagem Vira piada Isso termina Descredibilizando Uma futura obra Não estou querendo Ser pessimista Porque eu gosto Do Batman Eu sou muito Apaixonado pelo Batman Mas convenham Comigo Que a credibilidade Para um futuro Filme do Batman Ela está caindo E enquanto Essas coisas Estiverem acontecendo Esse filme Ele vai ser colocado Como uma possível Bosta E como um verdadeiro Futuro fracasso Ele tem que ser tratado Com mais respeito Eu não sei se vocês Estão concordando Comigo Mas não poderia Estar tendo Esse leilão Por um papel Tão grande Parece até Que ninguém Ninguém está Confortável E ao mesmo tempo Todo mundo Quer o personagem E está virando Feira livre Para ver quem consegue Tanto que já virou Piada no mundo inteiro Essa escolha Do próximo Batman Isso é muito preocupante Eu não sei se vocês Estão me entendendo Se vocês concordam Comigo Eu quero até saber De vocês Concordam comigo Ou não Sobre isso Do Batman Mas o que está acontecendo Aqui do lado Está passando Ben Affleck Que foi entrevistado No programa Do Jimmy Kimmel E lá ele falou Sobre a despedida Do papel do Batman Ele falou Que não quer mais ser E disse O motivo Por que as aspas Porque eu não consegui Acreditar no motivo Que ele alegou Durante a entrevista Eu vou falar Um dos trechos Da entrevista E você decide aí Se você acredita nele Ou não Eu não acredito nisso Eu não acredito Para mim foi uma desculpa Esfarrapada Para superar esse assunto E mudar E falar de outras coisas Mas vamos lá Ele falou o seguinte Sim Eu estou deixando o papel Eu decidi E tentei dirigir Um filme dele Funcionou Com um bom roteirista Funcionou Com um bom roteirista Olha aí Funcionou Com um bom roteirista Então quer dizer Que ele tinha concluído Trabalho de roteiro E de direção Na mesa ali né Antes de começar A executar esse trabalho Na cabeça dele Tinha funcionado Você lembra Que na época Muita gente Reprovou O roteiro dele Diz que não funcionaria Que não ficou Muito bem fechado E passou Por quatro outros Roteiristas Para poder Consertar este roteiro Não são informações Oficiais Por quê? Porque diante disso Ninguém nunca falou nada Oficialmente Vindo da Warner Mas as pessoas Que trabalhavam No meio de toda Bancada Que estava Voltado para o trabalho Do Batman Saíram Dando os rumores Daqui Outros dali E disseram Até nomes De roteiristas Que estavam fazendo Essas correções Mas voltando O que ele falou Então Mas eu consegui Encontrar Uma versão Para o Batman E não consegui Encontrar Ou seja Ele conseguiu Encontrar uma versão Antes Mas depois Quando ele começou A fazer a parada Toda Ele não conseguiu Encontrar uma versão Para o Batman Que história é essa Cara Se a versão Que você começou A fazer Foi aprovada Pela maioria Das pessoas O roteiro De Batman Versus Superman Tem certos momentos Que foi rejeitado Pelo público Mas eu acho Que uma das coisas Que o público Gostou Foi justamente Da interpretação Do Ben Affleck Para o Batman Eu gostei Da visão do Batman Que eu tive com ele Eu gostei Do porte físico Do Batman Que eu vi nele Eu gostei Daquela coisa Fria Seca Do Batman Que ele empregou Ainda Sendo muito Fã Do Da Era Christian Bale Né Sou muito fã Daquele Daquele momento Mas eu gostei De tudo Que ele proporcionou Para esse personagem Né Só que ele disse Garantiu Afirmou Que não conseguiu Encontrar um Batman Para isso Né Ele não conseguiu Um Batman Como assim Cara E antes Ele diz Que teve A condição Teve o privilégio De encontrar O Batman Dele É isso Que eu não consigo Entender Nem consigo acreditar Então Continuando O que ele falou Então eu pensei Que era a hora De deixar alguém Ter uma chance E eles Encontraram Pessoas Muito boas Ele fala Esse Eles Encontraram Pessoas Pessoas Muito boas Não para Interpretar O Batman Mas para Escrever O filme Do Batman Entendeu Tanto Que agora Já estão Possivelmente Procurando Atores Para viver O personagem Na tela Porque o roteiro Já está Ou deve Estar Pronto As vezes Eles começam A fazer isso Sem o roteiro Estar pronto Né Mas tem uma data De lançamento Que é 25 de junho De 2021 Até lá Tem tempo De fazer Vários ajustes E fazer Porque esse filme Dê certo Tem Mas Cadê Notícia Do roteiro Cadê O fim Dessa novela Horrível Que está acontecendo É Cadê A seriedade Né Porque a Marvel Meu Deus A Marvel Entende Não estou querendo Comparar o negócio Aqui Não estou querendo Fazer O papel De chato Marvete Não Estou querendo Só que você Veja o negócio Vê A responsabilidade Que a Marvel Trata Que a Disney Trata A Marvel E que Eles Comandam O MCU Quando um ator Vai fazer A bexiga do papel De um super herói Ele já é anunciado Como aquele herói Não fica com essa frescura Ah fulano está procurando Bairro Fulano está procurando Não fica Porque eles sabem Que isso não traz Uma coisa boa Não traz Outra coisa Eles tentam Manter em seguida Segredo Se tiver Revisão de roteiro Essas coisas todas Como por exemplo Olha o que está acontecendo Com Vingadores A gente está muito ansioso Para ver Vingadores Concluídos Né? Concluído A gente está muito ansioso Queremos Notícias E não temos E se tivermos Pode ser uma trollagem A maioria das coisas Que a gente tem São teorias Feitas por outros fãs Ou até mesmo Por outros artistas E artistas do elenco Que também não sabem De nada Ou não revelam nada A DC A DC O Warner Devia trabalhar Com maior responsabilidade Com maior cuidado O DC Universe DC Cinematographic Universe Eu não sei como é que se fala Eu inventei isso Para a DC Já que a Marvel tem A Marvel Cinematographic Universe Um negócio assim O MCU Então cara Eu acho que é muito Qualquer coisa Os filmes da DC Dos heróis da DC Para a Warner Agora sim Eles estão chamando Um pouco mais A responsabilidade Para eles Eles estão vendo Que eles podem fazer isso Eles estão tentando Um pouco mais Acertar Depois de tantos erros Estão observando E estão corrigindo isso Só que para mim Ainda falta Ter uma maturidade Para trabalhar Os bastidores Para trabalhar A pré-produção A concepção A cabeça Das pessoas envolvidas Para trabalhar tudo isso Poxa Essa questão mesmo Do Henrique Sai e fica 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 A gente não vê Uma coisa dessa Acontecer na Marvel Não vê A gente não tem Uma Uma situação Como essa Que aconteça Por lá Acho que a Disney Não deixa Não permite Que isso aconteça Deixa eu ver Se está com áudio Não está Não está Não está Tem só um barulhinho Aí no finalzinho Mas você me perdoa Porque isso é É É Eletricidade É cara Isso é eletricidade Mas isso não impede nada A gente está aqui Para continuar Falando com vocês Sobre tudo Que está E é isso Eu quero sua opinião Sobre essa questão Do Batman Do Ben Affleck No Batman Da saída dele E de todo esse leilão Que estão fazendo Com o herói Se isso é bom Se isso não é Na sua opinião Se isso é produtivo Se isso não é Até onde isso deveria ir Se isso já deu O que tinha que dar Porque para mim Já deveria ter acabado Isso Já deveria ter sido resolvido Já deveria ter sido Botado um ponto final E como eu já falei Já falei Já falei Vou falar o resto da minha vida Até esse filme sair Precisa dar de si Ter mais maturidade Para trabalhar O seu universo cinematográfico Muito bom Que tem muitas possibilidades E probabilidades Que tem heróis fantásticos Que dá para ser trabalhado Durante muitos anos Na tela do cinema E eles estão perdendo Essa oportunidade A gente tem aí Mulher Maravilha Que está iniciando Está segurando a peteca Mas que tem aí Um filme 2 Que está chegando E que pode ser Um super sucesso Como ao mesmo tempo Pode ser um grande fracasso Como qualquer coisa na vida Mas que ele está sendo Muito bem trabalhado Ele está sendo Muito bem trabalhado Até na questão De bastidores Você vê a Perry Jinx Ela sempre faz Postagens muito coerentes Num momento certo Com a coisa certa A gente não fica aí Tendo leilão De coisas sobre a Gal Gadot Sobre o roteiro Sobre a história Não vê essa enxurrada De boato Que sai Sobre possíveis acontecimentos Nos bastidores A gente não vê essas coisas Não vê Então tem uma maturidade Acontecendo ali A gente A mesma coisa Que aconteceu No Aquaman Poucas coisas A gente viu Contra o filme Poucos problemas A gente viu Sendo ressaltado Na produção Tiveram alguns boatos Tiveram Tiveram rumores Tiveram Mas na maioria deles Foi muito bem abafado E foi tratado Como super profissional Agora grandes personagens Como o Superman E o Batman Estão sendo levados A frente Dessa maneira Triste 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 Gente O Spider-Man O Homem-Aranha Ele mostrou aí No trailer O seu uniforme furtivo O que ele ganhou Da SHIELD Aquela coisa toda E ele é todo preto Olha aí Está aqui na tela Para você ver É uma coisa linda É uma coisa maravilhosa Lembra muito O Noir Foi isso que a gente Comentou muito Na época que saiu A primeira vez Que foi mostrado As fotos De bastidores Com o Homem-Aranha Vestindo essa roupa Quando apareceu No primeiro trailer Agora o Noir Não cabia nesse filme Mas é um uniforme furtivo Que faz essa homenagem A esse personagem Agora Saiu um brinquedo Da linha De promoção De Homem-Aranha Longe de Casa Que tem uma parte Do uniforme E ele está sendo Colocado aí Nas redes sociais Na internet Como sendo O Homem-Aranha Com o uniforme furtivo O uniforme furtivo Está onde minha gente? Só um pedaço dele A gente acabou de ver A não ser Que esse daqui Seja uma versão Completa Dessa outra daqui Que vai ser usada Também no filme Mas até agora A gente não teve notícia Dessa aqui Dessa mistura Dessa mescla Dessa Dessa sangangu Como diria um amigo meu Desse sururu E pingaleou Que está acontecendo aqui Né? Não gosto Dessa versão aí não Não gosto Vou ser bem sincero Não gosto Eu prefiro ele todo preto Ou todo preto Com vermelho Que me disseram depois Que aquilo não é preto É azul Azul escuro Com vermelho Eu gosto mais Ou de um jeito Ou de outro Essa mistura daí Eu não curti não Não curti não Vou ser bem sincero Quero a tua opinião O que é que você está esperando De Homem-Aranha Longe de casa É Que eu acho Que o mistério É que vai ser o mistério Da coisa Né? Como tinha dito o Pedro aqui Que pode ser que o mistério Não esteja tão bonzinho Como ele aparece Porque ele aparece Do lado do Homem-Aranha Lutando pelo bem E os elementais Podem ter sido Criados Ou ajudados Pelo mistério É isso que eu penso Mas esse lugar aqui Não é para teoria Mas eu quero a tua opinião Se tiver uma teoria para dar Dê a sua teoria aqui Aqui nos comentários Ou aqui do lado No bate-papo Enquanto estiver rolando a estreia Porque isso é uma estreia Né? A gente ainda não está tendo A oportunidade de fazer as lives Minha internet fica caindo Caindo, caindo E as lives não Prosseguem do jeito Que gostaríamos Então por enquanto Estamos usando Este Método Para poder estrear As nossas notícias diárias Tudo que acontece No Mundo Geek No Mundo Nerd Durante o dia Hoje nessa sexta-feira Linda, maravilhosa Dia 15 De fevereiro de 2019 Depois de Cristo E você pode conversar comigo É, cara Eu estou aqui Estou ali Eu tenho multi-presenças Eu não sou unipresente Ainda não Mas eu tenho multi-presença Eu consigo estar em dois lugares Ao mesmo tempo Então você pode conversar Comigo ali e aqui Vai falando aí Suas intenções Suas aspirações Seus pensamentos Para Homem-Aranha Longe de casa E o que você achou Do brinquedo E da roupa furtiva A roupa furtiva Que eu gosto mais Daquela que está aparecendo Nas fotos E na publicidade Do filme Do filme de vídeo Das produções Transformers Transformers A Netflix Anunciou uma parceria Que vai botar Transformers No seu Extreme Eita, gostou? Olha aí A Netflix vai fazer Uma série Contando a origem Da guerra Em Cybertron Entre Decepticons E Autobots Gostou dessa história? Você é fã De Optimus Prime E companhia? Cara, acho que vai ser Bem bacana Bem bacana Mas a notícia Só melhora Vê só A série animada De Transformers Intitulada War of Cybertron Numa tradição livre Guerra para Cybertron Cara, bem Bem, né Olha meu Minha pronúncia Em inglês Está até melhorando Eu acho, né Eu não tenho também Conhecimento Para estar me autoavaliando De acordo Com a Exclusiva Do site The Hollywood Report A série vai contar Uma história de origem No universo Dos Autobots E Decepticons Com a estreia prevista Para 2020 Já ano que vem Então o negócio Não é de agora Por quê? Porque é animação Olha Deixa eu dar uma dica Para vocês Quando for lançado Uma possibilidade De uma animação Dê no mínimo Um ano e meio Para esse negócio sair Por quê? Porque animação É muito trabalhoso É muito difícil de fazer Então não tem como Sair do dia para a noite E sai Até sai Mas uma coisa boa Não sai Então se é para 2020 O negócio já está sendo Trabalhado aí Há um certo tempo A empresa de brinquedo Hasbro Se uniu A Netflix E aos estúdios Digital Hoster TIT Acho que é assim Que se fala Que vai produzir A série A Polygon Series Servirá como Estúdio de animação Prometendo Exibir Um novo tipo De animação Nunca antes Vistas Nas sagas Animadas Dos Transformers Espero que não me faça Ter vontade de vomitar Como nos filmes do Bay Que aquelas transformações São tantas pecinhas Passando ao mesmo tempo Que me embrulha o estômago Em Bubble Bee O filme solo de Bubble Bee Isso foi um pouco menos Mas tem momentos ali Das lutas Entre os Transformers Ou principalmente Quando está em Cybertron Que eu fiquei ainda embrulhado Eu espero que na animação Eu consiga assistir Sem me embrulhar Sem ter enjoo Sem ter vontade De botar tudo Que eu comi pra fora Até meu cérebro Descer pela minha garganta Mas tudo bem Se você não tem Esse problema Se você gosta da série Vamos esperar Pra saber Que tipo de tecnologia Nova será usada Estou muito ansioso Pra ver isso Quero muito Já ver alguma coisa Em ação Tipo um trailer Alguma coisa Não quero ver Imagem estática não Quero ver essa animação Nova Essa tecnologia nova Em uso Num trailer Num comercial Num anúncio Numa coisa desse tipo Eu estou doido Fiquei muito curioso Porque avatar Quando veio Prometendo Trouxe Agora está prometendo De novo Uma nova tecnologia Já foi explicado E eu estou aqui Tentando Imaginar Como é Que só vai acabar Quando eu ver Acontecendo Mesma coisa Vai ser isso agora Nova tecnologia Falou em nova tecnologia Minha cabeça já Pira Já viaja Já vai até Cybertron Pra imaginar O que é que eles estão Trazendo de lá Isso mesmo Amigo Estou aqui E você está aí Comentando ali Amigo Estamos aqui Pra te informar Musiquinha versão Antonionesca De Toy Story Está passando aqui Ainda Os nossos Amigos Dos Transformers Mas o que é que aconteceu Saiu Mais Um trailer Hoje Nos Estados Unidos Em um programa De TV De lá De Toy Story Saiu Um tease Uma coisinha Bem pequenininha Com uma cena Uma cena Que é bem interessante Que fala muito 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 bem Dessa questão Que a música conta Amigo Estou aqui Que amigo É pra todas as horas Inclusive Eu estava olhando O casamento Da Penny Com o Leonard Os votos dela Se você não lembra Depois me dá uma procurada Os votos dela Para o Leonard São justamente A música De Toy Story Amigo Estou aqui Eu ri Horrores Naquele negócio Sim Mas a cena Mostra justamente isso Um resgate De um dos amigos Que quando eu vi Eu tive muito dó Porque eu não queria Que esses Esse carinha Passasse por isso Mas ele está passando Essa dificuldade Eu vi um quarto de menina Provavelmente É um flashback Do que aconteceu Antes Da história atual Você sabe mais ou menos Qual é a história atual Já contamos em um vídeo Aqui no Orbita Geek Já tem aí vídeos Na internet Mostrando um pouquinho Da realidade deles agora Mas vamos ver um pouquinho Do que aconteceu Nesta nova Nesse novo vídeo Nessa nova cena Né Olha só O programa é O Good Morning American E aí o Woody né Sua namorada Aquela ovelha Que me dá agonia Que tem três cabeças E o Buzz Eles veem Que aquele carrinho De controle remoto Tá do lado de fora Cara Na chuva Tá sofrendo E precisa ser resgatado Então Então as Bard A temporada do Woody A sociedade protetora Dos animais Dos animais Norte Pediu pra tirar Esse cajado Dela E como eu falei Eu acho que eles pediram Muito tarde Cara Eu acho que até A empresa De animação Tiraria Acho que eles não teriam Um problema com isso Mas eu acho que eles pediram Muito tarde E por isso que ela ainda aparece Com o cajado Porque agora Tem muita coisa pronta Se for apagar Pra uma cena Vai ficar sem sentido Né Se apagar A partir de agora Que eu acho que o filme Já deve estar quase finalizado Ou já deve estar finalizado Que a gente já vê aí Muitas cenas prontíssimas Como essa Por exemplo Desse resgate E eu tô doido Pra ver o filme Na tela dos cinemas Eu acho que eu e a maioria Das pessoas Que cresceu com a história De Toy Story Inclusive Como eu falei lá Do Caçador de Relíquias O O Mario Paint Foi Da época que eu conheci O Toy Story Foi no mesmo ano ali Que eu tive Foi um boom de coisas Acontecendo na minha vida Né E Toy Story 4 Chega Dia 21 de junho Na tela dos cinemas E todos nós vamos assistir E comentar muito aqui Quero comentar Não é pouco não É muito Porque como eu disse Isso é muito significativo Na minha vida Então o que é significativo Na minha vida É A gente tem que comentar bastante Porque eu acho que também É na sua Olha só Meu Deus Tem certas coisas Que eu falo Que eu nem Nem sei de onde eu tiro Os Simpsons Cara 30 anos do ar 30 anos de sucesso E a Fox Resolveu Comemorar Aqui no Brasil Os 30 anos De Simpsons De uma maneira Cara Muito Mas muito Brasileira No Carnaval No dia 23 Agora de Fevereiro Vai acontecer um bloco Bloco Só Alegria E sai nesse sábado Do dia 23 Né O dia 23 Vai cair no sábado Quem tiver aí Por São Paulo Vai poder curtir Este bloco E a Fox Preparou toda uma ação Dentro do bloco Pra montar um bloco Dentro do outro bloco Não tá entendendo Né Dentro do bloco Só Alegria Vai acontecer O bloco Unidos De Springfield Que vai trazer Estandarte Ações com brindes Vai trazer Até A família Mais amarela E mais louca Do mundo Vai trazer Os Simpsons Pra pessoal Poder tirar foto Aí eu faço o que? Fico com muita raiva Fico com muita raiva É E muito triste também Por que cara? Por que só São Paulo? Por que é que a gente Aqui do Nordeste A gente não pode receber Um negócio desse Traz os Unidos De Springfield Aqui Pra Olinda Pra Recife Eu moro em Timbaúba No interior Mas se trouxer Pra Recife Eu vou fazer Um jeito de instalar Eu sou fã do Homer Eu sou fã Do Bart Eu sou fã Do Principalmente do Bart Eu sou fã Também da Lisa E eu sou fã Um cachorro Reservado A Meg E a Marge É uma rainha Chorei de verdade Cara Tá até descolando A máscara Olha só Tá aqui ó O úmido Meus olhos Do meus olhos Aqui Dá pra ver Que meu dedo Chega Tá úmido De lá Eu queremos A Unidos De Springfield No resto do país Não é só São Paulo Cara Não é só São Paulo É sério Gente A Disney mesmo Não tem mais cabine de imprensa De lançamento dos seus filmes No resto do país Elas são focadas apenas em São Paulo Temos nerds no país inteiro Né Temos carnaval No país inteiro E as grandes expressões carnavalísticas São É Ouro Preto É Salvador Rio de Janeiro São Paulo É Recife Olinda Mas tem no Brasil inteiro Então focar só em São Paulo Pra que Fox Que Porcaria Velho Faz isso pro Brasil inteiro Faz um tour O Pica Pau Fez um tour Por grandes capitais brasileiras O boneco do Pica Pau Visitou Olinda Visitou vários lugares E isso foi maravilhoso Faz a mesma coisa Cara Com Springfield Com o bloco de Springfield Com essa ação Pra vocês não vai custar nada Pelo contrário Isso vai ser melhor ainda Porque eu sei Que tem lugares Até nos confins do mundo Como por exemplo Onde Judas perdeu as botas Que é aqui Timbaúba Encontrei as botas dele Lá no quintal É Curte Eu assisto Eu tô em dia Com os Simpsons Eu trago os Simpsons aqui Eu não trouxe Eu deveria ter trazido Tá ali A minha coleção de Lego Simpsons Eu dei dinheiro Eu dou dinheiro a vocês Assistindo e consumindo produto Então por que não Por que Não tenho nada contra os paulistas Gostei muito de São Paulo Quando eu fui pra Comic Con Quero muito voltar Muito rápido Para a cidade de vocês Tá Eu quero muito também Que o bloco Super D7 Seja maravilhoso Né Ou então que eu consiga Se a Fox quiser me mandar Pra lá Também tá ótimo Mas queremos Unidos de Springfield No resto do Brasil Merecemos Isso cara Não é sério Somos fãs Vê uma possibilidade De trazer isso aqui Pro resto do Brasil Tem um ano todinho também Pra comemorar Não só no Carnaval Mas tem muita coisa aí Se é o O É Trigésimo ano da série Ele pode ser comemorado Por um ano Até o ano que vem Vai ser do trigésimo primeiro Então até o fim do ano Vê se resolve esse negócio Cara A gente quer muito Simpsons aqui Eu principalmente Ou Ou então faz o seguinte Me leva Me leva Pro Unidos de Springfield Eu vou gostar Aí Levar Vai ser mais difícil Né Vai ser mais fácil trazer Que não só sou eu Que vou aproveitar Vai ser uma grande Quantidade de pessoas Você já imaginou Você já procurou Os números De quantos Quantas pessoas Circulam no Carnaval De Recife e Olinda Quantas delas Podem ser nerds Quantas delas Não são nerds Mas gostam Ou conhecem os simpsons Quantas pessoas Nas ladeiras de Olinda Não iam querer parar Pra tirar uma foto Com um boneco Nem que fosse Um totem de papelão Que também não serve Tá Tem que ser o boneco Que foi pra São Paulo Tem que ser igual Um totem de papelão Quantas pessoas Iam por exemplo Ganhar um brinde Um adesivo Que fosse colar na testa E sair andando Pela ladeira de Olinda Fazendo propaganda Das 30 anos Dos simpsons E também Da Fox Poxa velho Eu falo de vocês aqui Direto De graça Conto várias novidades Que tá acontecendo Nos simpsons Comento várias coisas Sempre elogiando Esse desenho Então vamos fazer Esse negócio acontecer Minha gente Pro lado de cá também Oh Tá bom Agora depois de uma revolta Contra os simpsons Uma revolta Mas Uma revolta Dessa vez Não é assim Uma coisa Um pedido E pode se tornar Um pedido também Capitão Marvel Tá aí Tá fazendo um grande sucesso Tá botando pra atorar Nas redes sociais Tá com uma Possível Cara Estreia Inimaginável Porque você vê Como é que a gente vai falar Sobre isso Deixa eu ver Deixa eu imaginar Como começar Já sei Capitão Marvel Ela tem o seu filme Solo Que tá chegando Que promete ser Uma rasa quarteirão E além disso É um início Pra uma resolução Do fim Ela é uma grande esperança Ela é um grande trunfo Ela é uma grande joia Para a coroa De Vingadores Então é uma personagem Que ela tá numa alta Numa crescente Muito grande Ela Num ano só Ela vai estar em dois filmes De uma maneira Extraordinariamente Grande Com o foco Todo nela Você não tá entendendo É uma coisa Imensa Imensa É um negócio Que Se brincar É sem precedente Sem precedente Na história do cinema De super herói Mas O que é que acontece A parte ruim De tudo Hum Cheirinho de tanajura Frita Delícia Cara Eita Meu Deus Tanajura Frita Com farinha Meu Deus Fritinha na manteiga Ô delícia Senhor Jesus Aí chega Eu me desconcentrei Ah eu quero saber Onde é Que eu quero pedir Um punhadinho Que aqui né Quando tem esse Péredo de chuva e sol Sai tanajura Mas voltando Para a Capitão Marvel Ela tá chegando aí Com toda essa bagagem E essa responsabilidade né É um filme Que precisa dar certo O solo E é um filme Que precisa dar certo Os Vingadores Para que essa personagem Ganhe A recompensa De toda A responsabilidade Que ela tá levando E de toda a esperança Que os nerds Estão colocando nela Ela é uma grande Personagem feminina Do MCU E que tá tomando Essa frente Para dizer assim As mulheres também podem As mulheres também Têm um poder aqui De ser Pontos altos Na tela do cinema Isso é uma grande Responsabilidade Não por questões De gênero Né De dizer Não É Ela é mulher Ela está Não É por questões de Mudança no MCU Renovação Transformação Para uma nova fase Que se inicia Independente Independente Se ela Ela fosse Um herói Ou ela sendo Uma heroína Mas ela está Com a bagagem Muito pesada Ela está Com a responsabilidade Muito grande Ela precisa Acertar Para poder Continuar Um bom trabalho Daqui para frente No MCU Tá certo? Tá certo até aí Beleza Até agora Publicidade tá show Todo mundo dizendo Que o filme é maravilhoso Todo mundo falando Coisas boas Aqui no Brasil Uma coisa ruim Está acontecendo Para o lado Da Capitã Marvel A cantora Cláudia Leite Foi escolhida Pela Marvel Para divulgar Aqui no Brasil Para ser A Embaixadora Da Capitã Marvel Aqui no Brasil E muitas pessoas Estão virando a cara Para a Cláudia Leite Eu gosto muito Da Cláudia Leite Eu sou um dos fãs Da Cláudia Leite E as pessoas Que não gostam Estão detonando Até certos nerds Estão dizendo Que não deveria Ter acontecido isso Aí eu pergunto Por quê? Cláudia Leite É uma grande mulher Cláudia Leite É uma mulher De muita Simbologia Na cultura brasileira A cultura brasileira Por mais que você Não queira Passa por Diversos gêneros Musicais E se você Não gosta Do gênero musical Do qual A Cláudia Leite Faz parte Respeita pelo menos Você não é obrigado A ver as propagandas Através da Cláudia Leite Não Porque como eu falei A Capitã Marvel Tem uma publicidade Sendo feita Em torno dela mesmo Né A Cláudia Leite Foi escolhida Como grande mulher Brasileira Que pode levar Ali A imagem De uma super heroína Para por exemplo No Carnaval Num show Que ela está fazendo Alguma coisa do tipo Então acho muito válido Acho muito válido Assim como por exemplo Se vier a me chamar Para fazer a divulgação Do Batman É claro que eu vou E eu vou querer representar Da melhor maneira Esse personagem A Cláudia Leite A Cláudia Leite É uma mulher Que tem força Que tem representatividade É uma mulher Que leva à frente Um ritmo musical Que tem um nome Em uma carreira Muito bem Consolidada Assim como a Capitã Marvel É uma mulher Super poderosa Que tem Uma responsabilidade Um poder Que não foge disso Então por que não Aliar imagens De pessoas Que tem Uma quantidade De fãs significativas Que tem Uma simbologia Para essas pessoas A isso E se você não gosta Respeita Cara Não xinga Não destrói Não sai Sendo contra Apenas não consome Aquele produto Que você tem Esse direito Você tem o direito De gostar E de não gostar Mas você tem o direito Também de assim Como eu digo Direto Todo controle remoto Tem um botão De desligar Tem um botão De mudar de canal De aumentar E baixar o volume E alguns até De bloquear Certos canais Então se você não gosta Você não precisa Consumir Né Porque para poder Você falar Você precisa consumir Você não precisa Consumir aquele produto E reclamar Né Você de cara Viu Que é fulano Que está ali Eu não preciso Pegar aquele produto Que tem fulano Na caixa Consumir Só para reclamar Se eu não gosto Daquele fulano Eu deixo lá Eu vou procurar Outro Eu vou procurar Outro produto Outra forma De usar aquele produto Outra forma De usar um produto Similar Que faça o mesmo efeito Só com a embalagem Diferente Já que eu não gosto Da foto de fulano Pronto Pronto É Essa coisa De que o mundo Está se contaminando É de pegar O que eu não gosto E fazer questão De fazer briga Por conta disso Se eu não gosto Eu não gosto E acabou As outras pessoas Não são obrigadas A gostar Do que eu não gosto Ou não são obrigadas A também não gostar Só porque eu não gosto Eu não vou fazer propaganda Do que eu não gosto Para fazer alguém Se sentir mal Por que cara Se está ali É porque foi aprovado E outra Se ela está fazendo A propaganda De Capitão Marvel É porque o pessoal Lá de fora Gostou dela Então você Não tem nada A ver com isso Ela é tão famosa Ela é tão querida Que chegou lá fora Eu vou dizer Que ela Eu gosto dela Mas se eu não gostasse Quem seria eu Para dizer isso Ela foi escolhida Pela Marvel Né Eu não fui escolhido Pela Marvel Eu não fui Então não posso reclamar Eles fazem o que quiserem Da marca deles Mas eu achei muito legal Isso aí sim Achei muito legal E eu esqueci até De ler Né Sobre A postagem A Marvel postou Liberou E a Cláudia Leite Colocou que aguardem Ela no carnaval Então Nos dia 15 Ela fez essa publicação Até me Né Descontrolei um pouco Eu sei que deve ter pessoas aí No bate-papo Dizendo Falando Alguma coisa Mas cara Não gostou É Tá Não gostou Fazer o que? Gostou? Massa Parabéns Eu gostei Eu gostei Pronto Tem gente até agora Falando mal da Capitã Marvel Por que foi que pareça Você pode achar que não Mas tem pessoas falando mal da Capitã Marvel E tem pessoas ainda tirando onda Com a falta de bunda dela Que eu não vejo problema nisso A atriz é desbundada Problema Não quero ver a bunda dela só Eu quero ver o corpo dela inteiro em ação Né? Em ação como a heroína Se ela fosse se preocupar Só ela Abrir Larsson Aí era diferente Mas não A gente tá preocupado com A personagem A heroína O que ela vai fazer O roteiro Os atos heróicos dela Só isso Então se ela tem bunda Se ela não tem Tô nem ligando Ora Que coisa Então vamos continuar Que ainda tem mais coisa Claudinha Parabéns Se um dia ela vê isso Se um dia você vê Claudinha Por favor Saiba que eu Adoro Adoro você Para todos os garotos Que amei Muita gente Ah cara Cadê? Eu não tenho Para todos os garotos Que amei Eu não trouxe aqui não Foi Eita Não trouxe Imagem de Para todos os garotos Que amei Então vai ficar Tela vazia Por quê? Para todos os garotos Que amei Tá chegando com dois E estão Selecionando O rapaz Que fará o triângulo Amoroso Do segundo capítulo E a atriz Falou o seguinte Eu não sei Quem viverá O John Ambrose Que vai ser o próximo Carinha Em que ela vai disputar Ali Que vai disputar O amor dela Com o outro rapaz Que é o Peter Kavink É isso? É Deve ser isso O nome dele Só não sei dizer não Eu não lembro muito bem Não assisti esse filme Eu gostei Então Ela disse Ele não sabe O que é que vai Interpretar O John Ambrose Mas eu sei Que eles estão Procurando bastante Por alguém Que combine Com o charme E a forma De ser incrível Do Noam Centineau O que é Bem difícil Que é o outro rapaz Que tem ali um carisma Muito né Muito grande E tal Agora tem uma coisa Incrível nessa série Nessa série não Nesse filme Que são a trilogia Por causa dos livros Que é A menina Ela é Uma descendente De asiático E ela falou Que é a primeira vez De uma protagonista Descendente de asiático Que não leva Ao pé da letra Essa coisa De ser descendente De asiático Ela é uma criança Ela é uma garota Comum De qualquer jeito Então é uma forma De quebrar Uma Uma besteira Uma regra boba Que estava acontecendo É E é por isso Que eu assisti esse filme E comento E É Indico A vocês Agora depois Para todos os garotos Que amei Dois Temos Um novo vídeo De Detetive Pikachu Pica Pica Pikachu 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 Até onde eu sabia Pikachu só falava A isso Repetir o nome dele Incessantemente Incrivelmente Incansavelmente Né Chateficamente Porque tem hora Que chateia Mas agora No novo vídeo Que a gente consegue Ver muitos outros Pokémons Principalmente Um exército De Bulbasaur E eu gosto muito Desse daí Né Do mimicozinho Lá Que encontrei Até um boneco Muito bem feito Lá na Na CCXP Tem um vídeo Aqui No canal Então O Pikachu Agora Além de falar Com a voz Do Ryan Reynolds Em inglês Ele também Neste vídeo Aqui Ele aparece Falando espanhol Eu não sei se já passou Aí Se deu pra vocês Escutarem Mas depois Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Acompanharem E verem bem direitinho Porque vocês sabem Que se eu deixar Aqui liberado A voz Do Ryan Reynolds Pode ser Que esse vídeo Nem consiga Ir ao ar Né Então a gente Tem que respeitar Mas eu estou mostrando O vídeo pra vocês Tá muito fofinho Tá muito bonitinho Tô muito louco Pra ver Detetive Pikachu Com você É óbvio É claro Carmen Além disso Temos nossas redes sociais Que principalmente Tá precisando Do sua Como eu digo Sua perseguição Seu segmento De que você nos siga Principalmente O Instagram Orbita Geek Oficial Onde você vai ver Muita coisa Muita imagem Alguns vídeos E aqui Né No canal do Youtube Que você pode se inscrever Que tá aqui Bem facinho O botão Tá aqui Bem facinho O botão Aqui também Tem o botão Do like O botão Do like Que é muito importante Como eu já disse Várias vezes Que é um botão Que mostra ao Youtube Que você está gostando Que esse vídeo É importante pra você E pode ser importante Pra outras pessoas também E você deve estar estranhando A minha máscara Mas Infelizmente Eu já contei a história E vou contar de novo E vou contar de novo É porque é o seguinte Eu assisti a The Umbrella Academy E eu tô muito empolgado Eu quis botar Alguma máscara também Como eles usam Por que não? Posso não? Essa aqui é a minha máscara Do meu cosplay de Robin Mas é tão parecida com a deles Que eu resolvi usar aqui É isso Eu colei né cara Colado Pra tirar depois É uma dor Só Jesus Só Jesus Tem misericórdia Tem misericórdia senhor Mas Vamos continuar Porque a gente tá falando aqui De Carmen Sandiego A série da Netflix A série da Netflix Foi É Garantida né Como é que eu posso dizer Confirmada A sua segunda temporada Lembrando a vocês Para a primeira temporada Quando eu soube Da série da Carmen Sandiego Trouxe aqui o vídeo Falando que teriam 20 episódios Mas no ar Só tiveram 9 Era pra ser 20 Tem 9 Ou seja Eles tem material aí Pra várias temporadas Né 3 Mas tudo bem Mas tem aí episódio Sobrando Pra fazer várias temporadas De Carmen Sandiego Duas E já começar Uma terceira Né E a Carmen Sandiego Já foi confirmada Também não podia ser diferente Né Já tá tudo pronto Já tá tudo guardado É só divulgar Só divulgar Não tem data De lançamento Da terceira temporada Mas já tá sabendo aí A nota da sua agenda E espera Desculpa Eu gostei muito Da primeira temporada De Carmen Sandiego Eu gostei Eu pensei que ia ser um pouco Diferente Ser um pouco mais Água com açúcar Mas não Tem umas histórias interessantes Gosto ainda muito mais Daquela Carmen Sandiego Que eu vi antigamente Mas pras pessoas Que tão começando E tendo contato com ela Agora Eu tenho certeza Que foi muito legal E que vão estar lá Pra ver a segunda temporada Com toda certeza Assim como eu estarei Virei fã Gostei muito da dublagem Ainda não tenho certeza De quem faz a voz Mas eu gostei demais Da voz Alguns estão dizendo Que é A que faz a voz Da Docinho Ai cara Eu não me lembro Que faz a voz Da Jenny Da Dina Da Dina Rodrigues Que é a Jenny Virgem Eu não sei A voz original É da Dina Rodrigues Mas a Da Carmen Sandiego Eu não sei não Se alguém souber Por favor me fala Mas me disseram Que era A menina que faz O docinho A Luísa Palomanes Mas eu não tenho certeza Porque eu achei Bem diferente A voz da Da Carmen Sandiego Do que da Luísa Palomanes Mas tudo bem A gente vai ficar de olho Quando a gente souber De alguma coisa A gente fala pra vocês Né O Senhor dos Anéis O Senhor dos Anéis Vai ver a série Né E você já sabe disso E a série Já começou a divulgar Uma coisa Que são as imagens E olha aqui ó O mapa das terras médias Pra você não se perder Quando você for fazer Uma visita Tipo ali Tá ali pela região Da Nova Zelândia Né E as terras médias Pode ir lá Visitar Quero muito conhecer O Frodo Bolseiro Quero também O arquiteto dele Que eu quero fazer Que eu quero fazer Uma casa daquela Para mim Meu sonho É ter uma casa Daquela Eu moraria Numa casa Tipo o Robert O Robert O Robert Debaixo da terra Ali Aquela coisinha Deve ser uma casa Bem agradável Deve ter um clima Agradável Né Porque debaixo da terra Nem deve esquentar muito Nem esfriar muito Deve ser bem interessante O clima ali dentro Deve ser bem gostoso Deve ser também Muito bom Ficar cercado Pelaquela natureza Porque você abrir A porta de manhã E ter Aquela vista toda Ô meu Jesus Se bem que eu não sei Se os hobbits moram Na terra média Deve ser Porque tem uns nomes Diferentes Tá tudo bem Esse é o mapa Das terras médias Você tá vendo Que eu tô meio esquecido E olha que eu gosto Muito do Senhor dos Anéis Acompanhei toda a trilogia Já assisti várias vezes E já me esqueci De certos detalhes Preciso assistir de novo Então A série tem a primeira Imagem divulgada Sem mais detalhes E os executivos Da Amazon afirmam Que a primeira temporada Deve ser lançada Em 2021 Dessa maneira As filmagens Devem começar No final Deste ano De 2000 Deste ano não Do ano De 2020 Entendeu? 2021 As filmagens Só começam em 2020 Então a gente Ainda vai ter Muito tempo Pra poder receber Outras imagens Porque a partir de agora É só pré-produção Então eu acho Que eles não vão Estar divulgando Muita coisa E eu já queria Muita coisa Principalmente Pra trazer pra vocês Aqui Mas tudo bem A gente vai ter paciência Vai respirar fundo E vai esperar Como bons meninos Que somos E meninas também O que fazemos Nas sombras? O que fazemos Nas sombras? Liberou cartazes Muito engraçados Como é de praxe Né? Por quê? Porque esta É uma série Que é De comédia E que fala De vampiros E eu vou ler Aqui um pouquinho Do que chegou Junto com esses cartazes Que eu já estou Ficando curioso Queria ver algum vídeo Pegarriar Que é pra Disseram que eu nunca Fizesse isso Que isso é ruim Pra garganta Mas está coçando Eu vou fazer o que A série gira em torno Dos vampiros Laszlod Nadia Nandor E o humano Guilhermo Que é um servo Do Nandor O enredo Do primeiro episódio Gira em torno Da chegada Do barão Um poderoso vampiro Que viajou Até Nova York Com a intenção De dominar O local Ou seja Dominação de vampiro Com outros Tentando impedir Só isso Mas prometido Muita comédia Muita diversão Muito humor E muito terror Ali envolvido O cartaz já diz isso Tanto é que o humano Está aí com uma ditadura De vampiro Verde neon Dá pra tu? O lançamento De o que fazemos Nas sombras Acontece no dia 27 de março E é lógico Que vamos acompanhar E trazer aqui Para vosotros Todos Os que pudermos Atrair Para vocês Vê Abra Com tudo Mesmo Péssimo Péssimo mesmo Né Mas um dia Eu falarei Outras línguas E estarei aqui Speakando Com vocês Nossa cara Só fica pior O negócio Só fica pior A coisa Mas é cara Ó Se você gosta De Star Wars Se você está esperando O episódio 9 Acontecer Se você está aí Ansioso Por tudo que está acontecendo A gente já mostrou Que vários Dos atores Personagens E até robôs Droids Do filme Já terminaram Suas gravações Dessa vez A equipe principal Ray E os outros Apareceram nesta foto Publicada pelo J.J. Abrams Que disse Muito bom Eu não tenho palavras Para agradecer Foi muito bom O que aconteceu Até aqui Por quê? Porque acabaram Oficialmente As gravações O filme tem muitos Efeitos especiais Que são necessários Para que aconteça E agora Está sendo esperado Apenas o início Da pós-produção Tudo isso Essa foto E outras informações Vieram Das redes sociais Principalmente Do Twitter Do J.J. Abrams E episódio 9 De Star Wars Estreia dia 19 De fevereiro Em todos os cinemas Do Brasil E do mundo Quissar De todas As galáxias E essa foto Realmente é muito emocionante Muito tocante E é com ela Que terminamos Tudo isso Acá Então O que é que eu vou fazer Para vocês Vou terminar Atendendo a pedidos Que pedidos Antônio O meu mesmo Com o novo trailer De Detetive Pikachu Na tela Inteira Para que você possa Ver E ouvir Um pouco Espero que passe O momento Em que Ryan Reynolds Fala En espanhol Com aquela Fofura toda Que lhe cabe Como O personagem Pikachu E tchau E tchau E tchau E tchau E aí